Ganguista para trás e os menor da quebrada são sublime E o freestyle continua tirando os merda E aí família, e aí rapaziada que tá longe Chega a perder, na moral, quero vender o passeio nessa vibe Vem comigo, pode crer? Na moral mesmo Vem, vem Ei, eu vejo a cultura, o dia chega o ponte, cê é batalha Ei, eu vejo a cultura, o dia chega o ponte, cê é batalha Ei, 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 ei Assim ó, assim ó, o rap é foda Mas ainda há quem julgue que essa porra é moda Então, eu vejo só patifaria Mas eu olho nesse mundo e só vejo o guerreiro Vários mano pata aqui no bang fez a correria Depois de trampar o dia inteiro É isso mesmo, com nosso sangue A gente amarga o fel, a gente adoça o fel Enquanto eles saboram o bis Eu vejo geral preocupado com o topo Enquanto o rap se preocupa com a raiz Yeah, 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 yeah Isso é batalha de MC, não deixa o pano pra canalha Avisa pro Jeribu que isso daqui é uma batalha Palavra aleatória, mudou foi de assunto Entendi nada com nada, tá virando é um presunto de furo Vou quebrando na fita que cê falou O rap é foda, tu não, quem foi que te enganou? Mas aqui eu vou seguido na fita quem explicou Pega a aula, anota aí que hoje eu viro é professor Você vira o professor, mas você tá panguando Quem foi que disse que você tá liderando? Otário, você tá distante desse assunto Você sabe que o rap é inclusão, é todo mundo junto Inclusão, todo mundo junto, e nós avança Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com liderança Por isso que eu faço aqui pensando na esperança Eu vim foi fazer rima e só você enchei a pança Só enchei a pança, mas você que amarga aqui nesse talento Você sabe muito bem que a gente vive seguindo bons exemplos Otário, você não é páreo pra essa cruz Você não é um seguidor de Jesus? É ditado popular por aqui que já dizia Se conselho fosse bom, não se dava, vendia Exemplo é o caralho que fazer acontecer Atitude pra viver, pra fazer reinar você Se conselho fosse bom, vendia, não se dava Otário, mas agora você novamente apanhe Você vai dizer que você não escuta tua mãe Escuta aí mamãe, mas ela me falou Meu filho vai em frente, seja um bom guerrilhador Porque cê tá ligado, ouça minha voz O ditado dele é água mole, pedra dura, tanto bate até que é nóis Como é que é rapaziada? Faz barulho pra essa batalha Jogando apenas esse round tenebroso Quem acha que o Marinho foi superior faz muito barulho e mão pra cima Mas quem acha que o Jeri Bucassu foi superior faz muito barulho e mão pra cima Giraram os três vezes um Marinho primeiro round, quem volta é ele mesmo daquele jeito Família, bora na vibe, quero mexerar na vibe E aí, rapaziada? Como é que é feixeirão? Cadê os vira-lata? E se tu ambos vira-lata como eu ambos vira-lata é grita cá Chocan! 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 Se tu ambos vira-lata como eu ambos vira-lata é grita cá Chocan! 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 Eu vou batendo por aqui nessa sessão Cê veio de amarelo pagando de açafrão Mas aqui você não aguenta, maluco sem cerimônia Hoje eu vou embalar, mandar de volta esse pamonha Mas eu vou seguindo batendo na pita Pode ter, vou fazendo flow insano Cê não consegue entender, cumprir Tem que eu vou seguindo batendo na pita Não tem chalas de combate que eu chego fazendo ao vivo Prazer, Mortal Kombat! Mortal Kombat, para aqui, aqui você tá à distância Altário, você só fala rima torta Quando você vai parar de mandar essas rimas, idiota? Cê só faixa a cota Você fala da camisa amarela Demonstrou ser um anti-patriota Cê tinha mais dovesse, mas não quero continuar Patriota de CBF, não quero ser mesmo, pode passar Patriota é que eu passe, vou quase no dia a dia Patriota de camisa, isso aí é pura hipocrisia Não é pura hipocrisia, isso é informação Agora vou batendo pimp pesado e te botando no caixão Qual é, Mario? Você ficou doidão, você não passa ileso Agora Gerimo Cassute deixando muito enfermo Deixando muito enfermo, não Cê tá doidão Quem te deixa enfermo é o Brasil na televisão Por isso eu vou seguindo só passando informação Pleno ano de eleição, cê com papo de vacilão Papo de vacilão e você com patifaria Quem foi que disse que geral aqui assiste televisão Saia desse mundo de fantasia Agora você fica no escuro, eu picho no muro Mario, lamentação Só sabe fazer patifaria Patifaria não, cê sabe, não aturo Cê pincha, o seu pincha, eu não paro Eu só razuro Porque eu vou chegando na fita que eu sou maduro Você já tá repondo, vai embora que eu tenho futuro Vai embora, não tem futuro Respeita que eu não preciso de pincha na sessão Eu sou raiz, respeita o negão Agora mesmo seu veste é canaia Marinho, muito prazer novamente remando na batalha Ei, puta! Barulho pra batalha! Como é que é rapaziada, jogando apenas esse round pesadão? Quem acha que o Jeri Bucassu foi superior? Faz barulho e mão pra cima! Mas quem acha que o Mario foi superior? Faz barulho e mão pra cima! Boa! Tá dando um pouquinho mais Mario pra vocês Jornalos 3, 2, 1 Mario tá na próxima fase Aí família, faz muito bem!